Seja sim a solução Ei o negocio é sério, manda a menina desligar a extensão ai Tem que ter ninguém ouvindo a extensão aqui não Tenho, mas Panta assim, que entendido que você faz depilação? É gordo em preto, seu filho da p*** E sua brancelha tu faz? Porra nenhuma rapaz, no brancelha eu faço brancelha da p*** Da sua mãe Ei quanto é tu que eu vou fazer depilar uma macaca? Ah pra p*** que ele pariu seu filho da p*** Cabileireiro? Que é rapaz? Cabileireiro? Cabileireiro? Que pariu? Pai Tony Ramos juro que se depilou com você Que pariu arrangueu Ei quanto é o sobrancelha? A macelha é o... o braço do macelo do oito do p*** Do seu pai, filho da p*** Que a perna? A perna eu volto com a perna de baca, filho Que a viria? Ai p*** a fila da p*** Ah a fila da p*** Ah vale quanto é que nunca vai pra fazer a sobrancelha da Maria Clara, hein? Filha da p*** Cabileireiro? Cabileireiro? Cabileireiro da p*** Flipa ai seu filho Depilador? Filha da p*** Cabileireiro? Alô? Quem ta falando? Dona Ana É a mãe de você ali ou você? É sim Quem ta ai? Ele ta ali em baixo Tem como chama ele ai por favor? Tá Olha E o que você espera um pouquinho? Espero É só um assunto no dinheiro Negócio na pintura ai Tá certo Você espera um pouquinho? Espero Tá certo Ou o senhor quer ligar aqui? É dez minutos Ih é longe é? É porque ta ali em baixo na... 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 no... Conversando com esse rapaz Eita o que ta certo? A hora que eu faço um negócio por aqui e tudo ai eu lido de novo Tá certo Tá certo Alô? É nem ali Tá certo É Tervaldo Olha aqui meu quadro, ó Pronto ta certo Eita Tervaldo quem é o cantor? Hã? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Tu é o cantor, é? Ai, o mano, o x*** Pinhar... Não cantor não Ai, o x*** Viz doido quer vai consertar relógio Tu quer vai visar com minha cara, é? Ei, mas... Tu vai viçar com uma p*** de banhinho, né? Tu é o cantor, nem o Marco? Aí, o mano... Ni rapaz Ei, mas o que é o cantor? É o... É a sua mãe É o... É a sua mãe É o... É o quê? É o dengue? Ai, Deus... Fez de rapaz Ainda de um, na hora... Tervaldo Cantor! E aí tu canta inglês, é cantor? Ei, mas tu, tu tem voz de Fábio Junho, é cantor? Ei, ei, Roberto! Ei, mas eu vou... Eu vou lhe pegar, eu não estou no meio de você não. Eu vou lhe pegar, olha você e me vê. Eu vou aí na galerinha, viu? Eu vou aí na galerinha, viu? Eu falei com o dedo que já estava mexendo no rosto dele, viu cantor? Não, Manu. Cantor? Ai, que f... Você errou mesmo, eu nem sei tomar, e eu agora. Eu... Cantor? Ai, e o Manu, eu... Ai, o Manu, eu... Vira a... É o cantor? Ei, Marcos, Manu, seu... Filho de rap... Ei, Marcos... Cantor? Ei, Marcos, não, cantor, tu está querendo esconder, não, Marcos? É o rap... É a tua mãe, é o rap... É a tua mãe, virar a... Ei, Marcos... Vai rir, dá uma... Barinho, Beiton. Ei, cantor? Por que... Ei, cantor? Ai, que f... Ei, Marcos... Ei, Marcos, canta uma música aí pra gente, cantor? Eu... Eu... A... É a tua mãe. Ei, tu mexe lá em relógio de ninguém, cantor? Vai fumar no... Não, cantor, vou dizer o dedo que foi eu. Eu não sei quem é você, viu? Eu não sei quem é você. Mas eu sou o Mauro aqui da Barra, cantor. É uma porra nenhuma, não dá... Não, mas... Tu não cantor, né, Marcos? É o... A... Da sua mãe. Não, cantor! Ai, que... Que fala da minha mãe, do meu pai, agora que tá falando sou eu. E fica na sua. É, porque ela é conhecida no Twitter como socadinha, que ela é toda socada, né? Pois é, pois eu vou te ajudar, você vai ver o que é socadinho, que eu vou... É o socado que eu vou dar em você, viu, vagabundo? É a questão que fazer, palhaço, vagabundo. Ahn... Bicho... Ai, ai... Ahn... 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 Alô? Alô? Oi. Oi, formidão. Tem quando tu sai do telefone, chama aí o socadinho, por favor. Não, eu vou chamar... Tua mãe, que tá bem rapadinho, filho de rap... Ahn... Filha da... Safado, você sabe onde tá mexendo, filho de rap... Sem vergonha. Ahn... Você tá mexendo aqui com nós aqui, filho de rap... Ahn... Não, eu tô dentro do... Tua mãe, filho da... Ahn... Me respeito. Você não vagabundo nem você, filho da... Se eu tá pra você, pessoal, eu tô um bocado de facada... Fafada. Mas você não me conhece, não? E nem você me conhece, filho de rap... Sabendo que de que família eu sou? Sei, que é da família de socadinha. Toma, não. Ahn... Filha da... Não, eu tô dentro do... Tua mãe, filho de rap... Sou nem proctologista. Alô? Alô, não, diga assim, é da casa de socadinha, assim, pescoço, o que deseja? Olha, rapaz, cê vai tomar, não. Entra no... Filha da... Eu tenho vinte e três anos de trecho no mundo, filho de rap... Cê vai tomar no... Entra no... Tua mãe de novo e sai lá no pescoço, filho de rap... E só tá grito no pescoço. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alô, Lailda? Dei. Lailda? Oi. Deixa eu falar aí com Lailda, por favor. Sou eu, quem é? Não, é porque eu queria um sinal de fax, Lailda. Me dê aí um sinal de fax, por favor. Não, não é sinal de fax, aqui não tem fax, não. Não, meus telefones aí é fax, é porque eu queria passar um fax pra ir. Não é não, aqui não é fax, não. Ah, mas você não é Lailda? Tô. Pronto, pois tá aqui, Lailda. Já tem você, eu tenho que passar um documento. Me dê um sinal de fax, por favor. Seu querido, mas aqui não tem fax. Como é que eu vou dar o número de um fax que eu tenho? Mas isso que você tá falando comigo é um fax. Não, senhor, de maneira nenhuma. Ah pá, eu... Se a pessoa tem um negócio que não sabe, eu mexer. Meu amigo, aqui não tem fax. Meu telefone é fixe, é um aparelho comum. Ah, não tem fax, não. Não tem fax, você tá enganado. Ai, Lailda, eu faço assim, aí tem um botãozinho verde aí, deixa eu ensinar. Você aperta, aí passa o documento e chega aí. Amigo, meu telefone é o telefone do tempo do Ronca, aqui não tem fax. O pessoal tem que lhe dizer isso. Ah, Lailda, você não tá nem me escutando. É o quê? Você não tá nem me escutando. Eu não tô lhe ouvindo, não. Não, parece que não tá, não. Como é que a pessoa com um aparelho de fax, não sabe nem apertar um botão, não? É muita vez falhamento. Você me respeite, viu? Não, a pessoa não sabe passar um fax, não é? Olha, eu vou ligar agora de volta pro seu telefone, porque meu telefone tem bina. Ah, se tem bina aí, que fax? Me dê o sinal de fax. Aqui não é fax. Aperta aí no botãozinho verde, que aí aperta aí pra passar o fax. Vou, vou apertar no... Eu sou a mãe. Aí, tá vendo? Não passa o sinal porque eu não quero. Vamos lá, fax. Me dê o sinal de fax. Eu sou a bruta. Alô. 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 O que? O que? Eu tava vindo. Se tu for, eu botei esse negócio da rede. Eu tô com medo do cio, gente. Tudo mais florzinha. Porque tu não é flor, né? Assim, as cores rosa. É de flor ou é de rosa? O que tá falando? Ei, flor. É Jorge. Meu irmão, quem é que tá falando, velho? Flor. Alô. Eu posso te chamar de fulô. Meu irmão, que injeção de saco do cio, velho. É só flor de jardim, ó. Meu irmão da p*** que pariu, velho. Flor. Se f***, rapaz. Meu irmão, deixa eu trabalhar, bicho. Tu não tem o que fazer na tua vida, não. Ei, flor. Por que tu não foi no jardim ali, hein? Na tua mãe, meu irmão. Ei, mãe já morreu, viu? Ela tá no inferno de p***, no p***. Aquela rap***, velha mesmo. Não, ela tá faltando flor. Tomar no p***. É, pra dar com jardim. Meu irmão, vai se p*** lá da p***. Alô. Ei, é flor ou é rosa? Meu irmão, ela é a p*** que te pariu, bicho. Ei, meu irmão. Você é muito chato, cara. Ei, o que foi, flor? Quem foi o c***, rapaz? Ei. Bicho, deixa eu trabalhar, cara. Ei, flor. Poxa, vai tomar no p***. Mas aonde, hein? Eu tô em casa. Tu mora aonde, bicho? Tu mora aqui em frente do jardim, flor. Ó, meu irmão, vai ter esse p***. Claro, hein, se velho. É, flor de luar, né? Porque senão eu vou te achar até no inferno, cara. Ei, flor de luar, né? Ei, flor de luar, é o botão da sua flor. Ei, vá se p***, seu p***. Ei, que flor é essa que tu planta, hein? Muita mosquito na tua flor. Vem lá da p***. Vem aqui no escritório, é fácil, escritório. Você tem meu número, fila da p***. Tu sabe onde é o escritório? Eu queria ser uma abelha pra pousar na flor. Ah, pra chafada. Tu não é homem não, p***. Aja flor. Aja flor. Aja flor. Vai trabalhar, vagabundo. Aja flor. Vai trabalhar, fila da p***. Ei, tu tá com medo da abelha, né? Dona, eu tô com medo de tu. Vem aqui onde eu trabalho. E aí, pra quê? Pra tu saindo na folha do Pernambuco, fila da p***. Flor. Lace. É a flor da abacate, é? A p***. Da tua mãe. É tu murcho, é a flor. Na p***. Da tua mãe. Aquela rap***. Tu gostou de água de bandeira? Que pariu, c***. Não, aí tem também aquela, é... Parece que é a beira do Foquete Pelado, né? Você já tá correndo é hora, né? Não, porque a senhora depila o carretel. O quê? A senhora depila o carretel. Alô? Alô? Diga. Fala por gentileza aí com a Andréa. Quem que tá falando, hein? É Paulo. É Paulo? Hum. O que que tem que falar pessoalmente? Esse negócio de saber se é a beira do p*** pelado, se ela pêla o p***? Não, por... Porque, ó, eu não admito, não. Uma pessoa desse jeito aí. Como é que uma pessoa, uma cidadã dessa, diz que é uma cristã e tem o carretel pelado? Você devia ter mais um pouco de vergonha, viu? Eu se intrometo na conversa entre eu e ela. Ai é? É. Pois você vá pra p*** que pariu, porque quem te resolve por ela sou eu. Não se intrometa. A senhora vai cuidar da coisa da senhora com a Nilza, que o meu negócio aí é com ela. Olha, vai você e a Nilza, p*** que pariu. Como é que pode uma pessoa ser uma cristã do carretel pelado? Quem já... Olha, eu vou aí no Geraldo agora, viu? Não, a senhora não faz isso não porque ela é capaz de eu perder meu emprego, viu? Você pode assim f***, mas eu vou aí agora. Pois quem já se viu uma mulher, uma cidadã dessa rapa ao carretel? Tenha vergonha, acaba sem vergonha, você só pode ser algum bairro, porque um homem que seja homem, ele não tem essa personalidade de estar no telefone com as conversas dessas não, tá bom? Como é que a senhora deixou a filha sua com... depilar as partes? Tenha vergonha, você não é um homem, você não tem vergonha. Ela é uma pessoa normal e a senhora cuida da Nilza, que ela diz que ia ir só no tronco da orelha da senhora. Por favor, tem a Nilza tomar no miolho do c***, viu? A senhora respeite as caras, viu? Respeita a c*** pra você querer respeito, você devia respeitar os outros, viu? Quem diabo já viu de respeito uma mulher rapando no carretel? Pois vem olhar como acha a minha c*** que ela é pelada, acaba vendo sem vergonha. Que ela dá p***. Faz pra Andréia! Vai, toma do p***. P***. Alô? Ei, a abelha tá aí. Aqui não tem nem a abelha não. Alô? Alô, Dona Valmira? Oi. É, Francisco tá aí? Quem... não, quem é? Eu ouvi que o pessoal disse, até a gente viu ele na televisão ontem, eu queria saber onde é que ele tava. Viu na televisão? Sim, a gente viu ele ontem, na televisão. E de quem tá falando? Sou eu, mas é que a gente viu que todo mundo querem tirar dúvidas, só ele mesmo que apareceu onde na televisão. Na televisão? Vi ele na televisão ontem, eu e o pessoal aqui de casa. Viu na televisão? Vi! Vi ele na parada gay visto de branca de neve e um anão atrás dele fazendo... fazendo tranzinho. Você é um moço e é bandido, viu? Eu vou lhe botar na polícia, você não tá passando trote pras casas, viu? Não é trote não, Valmira, eu vi ele na parada gay na televisão. Isso era apenas um rap***** da sua mãe e o corno que lhe amatou. Mas a gente viu ele na televisão. Eu não viu não, você viu sua mãe, seu corno tapado. Eu vou chamar a polícia, eu tô... eu tô sabendo quem é. Valmira estava de branca de neve na parada gay, a corra mais linda. Ah, foi na parada gay? É do seu pai, do seu... sua mãe, seu viado. Alô? Eu, eu descobri que não era bolacha pirata não, era um meipão que ele comprou aí. Como é que é? A bolacha não era pirata mesmo não, era só um meipão que tu vendeu a ele. Ah, tu vai se ferrar por causa do c*****. Eu não quero um negócio junto não, c*****. Ei, meipão, tu é pirata? Se o raio tem f*****, aí vocês sabem, eu recebo o carro do c*****. É aquele negócio contigo não, falou? Mas tu não é meipão, né? Vai te arrombar. Oi? Oi não, diga assim, mas tá de meipão, que desejo. Tá com o inferno rap*****. Quem tá falando? Quem tá falando é você, eu tô só escutando meipão. Eu não tenho o que fazer não, vagabundo. Ô, se os meus pôs estão me atirando... Pra trabalhar, vai se ferrar rap*****. Se eu botar f*****, que esse meipão cresce... Tu vai se f*****, por causa do c*****, vai ser irresponsável do c*****. Meipão, não. Eu vou pra cá que eu vou procurar aí... Sabe, mas eu quero dar um estilo na sua cabeça aí, você é irresponsável. Não vim pra cá mais não, viu? Vim pra cá que eu vou procurar aí, eu vou colocar um, mas eu quero descobrir quem você é irresponsável. É que não tem o que fazer, seu vagabundo? É que é meipão. Eu quero dar um estilo só na tua peça aí, você é irresponsável. É mais que é baixinho demais, por isso que é meipão, né? Não tem o que fazer não, fala da p*****. Não é pão mais a f***** da pessoa? É, é capaz de fazer, você se ganha. Compra uma água aí, isso, é? Aí tá, cara, eu c*****, tem o que fazer, fala da p*****. É que a pessoa tem um filho de nem pão. Foi o que você me perguntou? Pergunta esse... No seu documento, o sobrenome é frango de macumba, é? É, no seu p*****, fala da p*****. Esse frango já vem de temperada, é? Vai tomando um p*****. Sabe o que ele tá falando, vagabundo? Ah, e você, sabe? É, eu seria queixo viado. Ei, sério, mas tu é frango de macumba, né? É teu p*****. Alô? Ei, esse frango de macumba vem com acompanhamento? Vai... Vai fora, vagabundo. Ei, ei, tu é frango de macumba, né? Tu já tá na minha mira, viu? Ai, tu é atirador de elite. Não tem o p*****, fila da p*****. Tu já pegou a gripe do frango, não já? Pegou, foi p***** tu, fila da p*****. Ei, frango de macumba, tu dorme um puleiro, é? É, eu tô achando teu um p***** muito grande, mas eu tô com p***** do p*****. Vamo comer esse frango com cacaça, vamo? Quer comer teu p***** com... Esferal da p*****. Ei, um frango de macumba desse, com uma farofazinha, um litro de cana, hein? Sei de rap*****. Frango de macumba? Oi. Alô? É, o frango de macumba tá aí, tá? Rapaz, você não tem o que fazer na vida, não? Se jogar o frango de macumba, tu dá o seu macumbeira, né? Vai se lascar, cê não tem o que fazer, não? Eu queria fazer uma farofa, mas cadê o frango? Quem é você, vagabundo? Ai, até saber quem eu sou, eu sou casado, viu? Ai, p*****, quem é você? Ai, fale baixo. Que conversa de fale baixo? Ai, se eu ligar de novo e você atender, eu digo a frango de macumba, viu? Já p*****, lhe pariu o porno que lhe fez, vagabundo. Foi tu que chocou o frango de macumba, foi? Mas, mas é muito, mas, mas, cê é muito... Mapa, porra, fela da p*****. Ele tá debaixo das tuas asas, né? Deve tá do seu, fela da p*****. Cê deve ser algum viado. Ai, tá vendo aí como são as pônes culambando, cê não tem o que vai educação, não? A educação devia ter você, vai dar o c***** fresco. É, com a mãe dessa, o cabocê tem que ser frango de macumba mesmo. Oficina São Jorge, boa tarde. É, boa tarde. Jorge? Um momentozinho. Jorge? Telefone pra você. Alô? Alô, Jorge? É ele? Rapaz, tudo bom? Quem é? Hein? Quem é que tá falando? É Petrone, eu sou filho de Zé Velo. Rapaz, é você de novo, rapaz. Rapaz, porque eu liguei daquela vez, cê disse que não dava pra botar os bancos. Eu achei os bancos originais do fio de 147. Mas, rapaz, é você de novo, velho. Ei, dá pra botar? Dá, Jorge, o banco? Dá. Dá pra botar no seu c*****. Ei, peraí, rapaz. Eu pego para-choque e fiz toque no seu c*****. Ei, Furunco. Furunco, Furunco tá no c***** da tua mãe, filha da c*****. Furunco? Mas, Furunco, você rapaz, fica ligando pra casa. Eu já tenho mais do que fazer, rapaz. Ei, Furunco, aí fica difícil, porque pelo menos faça aí um meno. Eu faço um meno, mas eu sei o negócio a fazer um meno. Seu filha da c*****. Aonde? Ficaba safado, vai não ter o que fazer. A gente tá aqui ocupado, fica ligando pra gente. Não, rapaz, foi um primo do bajoco, o Zé Bicudo, que deu seu telefone. Aí eu liguei, cê fica me tratando com ignorância, Furunco. Ei, Furunco, Furunco tá no c***** da tua mãe, filha da c*****. Ei, Furunco? Furunco? Furunco, rapaz, é meu c*****. Eu não ligo mais pro c***** de telefone não, seu c*****. Ele atendeu? Ó a oficina, São Jorge, boa tarde. Ei, Furunco, a ligação caiu aqui, hein? Furunco, a ligação caiu o que, seu filha da c*****. Furunco tá no c***** da tua mãe, seu c***** safado. Ei, peraí, Furunco, a ligação caiu, rapaz. Caiu só minha c***** em tua cabeça, seu c*****. Ei, rapaz, não dá pra conversar não, viu Furunco? É mesmo não, um c***** safado da sua mãe, não dá pra conversar mesmo não. Aí é difícil. É difícil mesmo. Pô, eu só quero saber onde é que você mora, que eu quero te pegar em casa. Rapaz, eu sou o filho do Zé Vela, rapaz, tem consideração? Zé, 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 Zé é um c***** dos meus. Rapaz, pelo menos tem consideração a papai? Rapaz, você é filho do vulcão, c*****, mas eu não sei quem é seu pai, rapaz. Rapaz, nós somos primos. Primeiro é um c*****, será que eu tenho um primo cachorro em sua mãe, igual a você? Rapaz, espera aí, por isso que eu digo, ninguém pode confiar em família não, precisa de uma coisa aí, não tem. É mesmo, tem família mais cachorro do que o outro, sabe? Ei, Furunco, peraí, rapaz. Furunco é um c***** da mãe, filha da c*****. Ah, rapaz, não tem condições de conversar com você não. Tem mesmo não, c***** safado da sua vitória, não tem mesmo não. Ei, Furunco, rapaz, ajeite meu carro, deixa o mecânico velho fuleira. Vai tomar no c*****, sua porra. Couro de galeto assado? Hein, galeto assado? Ai, tu malu c*****, curto de vergonha. Alô? O que? Ei, eu queria saber se esse galeto tá assado mesmo ou se ele tá cru. Sim, ai, meu filho não tem medo de c*****, dar o c***** pro jumento não, cara, sem vergonha. Olha o que é que sua mulher tá fazendo. Você tá lá na chifra, curto sem vergonha. Sei lá, hein? Oi? Alô, eu gostaria de falar com o Glaucia. Por que que você não fala comigo que eu sou mais nova, rapaz? Ai, fale baixo, viu? Fala baixo o que, cara sem vergonha? Respeito. Por que que você não chega e fala cara a cara, hein? Fala o que? Por que que você quer tá ligando pra casa do povo incomodando, cara sem vergonha? Ai, fale direito comigo, viu? Eu falo com você do jeito que eu quiser, seu porra. Ai, 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 agora eu vou ser mentira, viu? Você quando vai com telefone pra tá ligando pra casa dos outros, pra tá dizendo desafora, porque você não cabe a nada. Cabe sem futuro. Vem resolver pessoalmente. Ai, o tom de voz, viu? Mas é só o que me falta. Você é um maníaco sem vergonha. Ih, Glaucia, que galeta assado tá aqui, ó. Sua mãe quer você vergonha. Ai, faz de mãe não. Você quer um peote graúdo. Ô, puta. Você quer um peote graúdo. Ô, você devia me respeitar, sabia disso? E é, tu merece respeito. Você não é digno de respeito, você é uma pessoa baixa. Não, eu sou médio. Você é uma pessoa baixa, uma pessoa de nada. Você é um ninguém, você sabia? Sabia, se eu sou ninguém, ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Sou mãe galeta assado, por favor. Vem dizer, cara, cara. Eu vou te esperar aqui na esquina, aqui em cima, pra tu saber o que é uma mulher. Pra ensinar tu ser homem, que tu não é. Que tu não honra o que tu tem dentro das pernas, sabia? Eu queria você dizer isso na minha cara, na minha presença. Saia na rua, solta o seu telefone e marca onde a gente se encontra, pra eu dizer, na sua cara. É o bicho oferecido, não me conhece, já tá marcando comigo. Que marcando, corno sem vergonha. Tá marcando aí. Se tu não é casada, tu é corno. Se tu é solteiro, tu é viado. Não, decidou, viado é corno. As duas coisas. É, com o rosto que é bom, mas aí vai chamar da lenta chada aí, vó. Vai chamar p**** que pariu, c**** aí. Onde a senhora passa o pé e parceiro, com o pé legume, o povo diz. Vai, batatão. Nossa senhora, né? Vai dar o p****. Ah, p****. Mentir no oco de um pau, então não deixe o batraíra. Alô. Ei, batatão tá aí, tá? Rapaz, você cuidado, porque eu vou, eu vou descobrir esse seu mundo, viu? Não sei o nome do meu nome é você. Ei, batatão tá onde? Batatão tá no teu c****. Faça o favor de ligar pra cá, viu? Eu vou batatão ficar ali. Rapaz, eu fui chamar Ed, que ele tá ali na cabum vizinho. Ele tá filmando tudo, gravando tudo. Opa, batatão. Me repete, seu c****. O lugar de batatão é no inferno na cabelo. O lugar de batatão é debaixo da terra ou numa sopa? Vou chamar ali meu marido, se ele vai saber de quem. Ah, se ele vai, se eu for deslugar. Chiquirinha, chiquirinha. Chiquirinha, chiquirinha. Chiquirinha, chiquirinha. Chiquirinha, chiquirinha, tem direito de ver você. Chucou, cê vergonha. Alô? Alô, batatão? Bata uma no c****, seu vagabundo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou eu, mas vem aí, já batatão, né? Batatão é seu c****, seu viado. Ai, viado não. Ô, coito, viu? Eu não tô lembrado de tu não, mas eu não vou te entregar mais, só com ele. Tu não, não quer ver ele passar perto de você, mas senta só uma cartinha pro coliforme fecais, né? Ratão, mano, c****, seu cara de rapa. Eu não te fico o tempo todo assim, eu fico com os mosquitos arrodeando. Teu c****. Não é tu não. Alô? Cagadinho, ei cagadinho, tudo bom? Cagadinho é meio que seu c****, cara de rapa. Não é cagadinho não. Tu viu o que fazer não, fresco? Ei, eu não deixei vela, hein, seu c****. C**** de sua mãe, sua cabeça de. Alô? Cagadinho, tá aí, tá? Vai te lascar, bicho. Ai, tu não tem o que fazer não, pô. A gente esperando a ligação importante de tu com essas raparigais. Ei, de onde é que veio, seu c****. Feito as pernas de sua mãe. Ei, você faz mais o telefone, né? Fica uma r**** da peste. Ai, você é como nunca, eu, né? Ai, te lascar. Eu boto a fralda. Tu tá bom de criar vergonha? Ei, c****, como que é a mangueira? A mangueira tá no oito do c**** do seu pai. Que tu é? Sua mãe, seu filho de rapa. Ei, tu anda com toleto debaixo do braço, ah. Tô mano, c****. Eu tô doida pra descobrir quem é tu, que eu quero te dar um oito c**** aí. Ei, cagadinho. Tu tá, tu não sabe com quem tu tá falando não, bicho. Eu não tô querendo comprar sacola. Você vai comprar sacola do c****. Olha, meu amigo. Isso, mano. O que é que tu tá querendo? Não tem nada, eu quero te desligar. Mas moço, como tu, que é varejeiro em cima da tua cabeça. Ah, se lascar. Ei, se essa sacola veio, veio pra tu cagar dentro, ah. A sacola você pega, enfim, oi do c**** de sua mãe. Epa. Cara de rapa. Me diga o que é essa sacola aí. Tu se lascar. Pera aí, cagadinho, deixa eu falar. É, muito é fresco. Caba safado. Pera aí, deixa eu falar, cagadinho. Vai dar seu c****. Tu pega essa sacola pra botar a bosta dentro, ah. Tu tá bosta no c**** de tua mãe, filho de rapa. Mas tu não cagadinho, tu não caga, né. Ai, se lasca. Eu cago, tu também não caga não, fresco. Mas tu caga nas calças, é pura bosta de raposa. Ai, ai, se lasca. Mas tu tá cagado agora. Quem tá cagado é oito do c**** do teu pai. Rapwa, ele trouxe um móus cagadinho, não é? Aí eu vou abrir a tua **** e cagar nela pra tu ver o negócio. Ai, se lasca. Oitacinha da fila da puta. É o **** de sua mãe, seu cara de ****. Tu não tem o que fazer, não. Ô, rapa. Lêvou a moita. Pra dentro da adjustment. Bate o cagado atrás delas. Não sei onde é que eu vou cagar. Vou abrir a **** de sua mão, de seu pai e a sua. E a sua e cagar dentro. Cagadinho? Oê, Gilda que tá falando, não é? E? Mostra uma... É, minha irmã, Gilda Gambá, é. Oi? Eu disse pra ele, o senhor tá a parte de sua vanta. É a mesma Gilda Gambá, é que fica saudando. Ei, Gilda, conta uma piada de Gambá pra mim. Ah, gostei, viu? Ei, por favor, cadê a Gilda, hein? Sim, Gilda, que povo conhece como Gambá. Não, eu tô falando sério, o nome de Gilda não é Gambá. Não, falei bom, de jogueiro não. Gilda, ei, Gilda, deixa de ser safada. Safada, fica botando os outros pra esculhambar um rato, nem eu, doente da presença. Oi, senhor. Você tá pensando que não tem dedo de escada. Ah, mentira. Tem sim, vem, vem, olha, vem na minha casa, você sabe, eu, você vai pra cabeça, seu ladrão. Diga, na minha cara, na minha presença, não só o rosto, não vai tomar um bando. Ei, o que é que tu vai saber da vida do seu, tão safado? Pera aí, um e cada vez. Se for mais tarde, você vai saber, se nós não estamos sabendo quem é que tá ligando, viu? Eu não grito, não. Eu grito, ladrão, desordeiro, mas às vezes você vai pra cabeça. Cadê, Gilda, cadê? Não respeito, viu, Gamba? Oi, senhor, falta de esculhambação, que a baramba de uma jogada desce o povo tudo me esculhambando. Eu já tenho sabendo que a última vez que Gamba viu a água foi no batizado dela. Gamba! Gamba? Ei, senhor, liga pra mim, fica com a sua carcohada. Gamba, não foi ela que ligou pra cá? Ah, dá no mesmo, né, Gamba, do mesmo jeito. Diga, se que liga o pai com a mão... Ah, Diga, ela que ela ligou pra ti, sim, viu? O que é que ela ligou pra aí? Ahm... A polícia, viu, seu sarpado? Hãm? A polícia! Eu não grito, não. Eu grito com quem eu quiser, vagabundo. Eu grito com quem eu quiser, vagabundo. Eu grito com a Gamba, né? Uma vó, cara! Mas não é só a Gamba, não. A Gamba! A Gamba é o que tua mãe, a tua mulher, a tua filha tá regressa as pernas, viu? Ah, mas o seu Gamba é mais foda-o. Sem certeza? Absoluta! Então eu vou ligar agora pra polícia, pra polícia ligar pra aí, tá bom? Porque o seu número já vai contar aqui, tá bom? É, se tu não abanhou hoje... O que é que eu quero saber? Faz direito! Eu falo, seja o que é, seu c... Juta a Gamba, juta a Gamba! Jura a Gamba a tua mãe, vagabundo! Não grito, não. Eu grito, sarpado, olha. Papai, uma coisa que me deu se irritado é quando os gritos tão comigo. Mas então, morra! Se te deixe irritado, então, morra, tá bom? E aí, já ligou pra cá pra mãe dele? Morra! Eu julgo a Gamba, não vou mais ligar pra ele não, que é muito escuro em bastão, viu? Ih, já tão ligando pra polícia, sarpado. Ah, vocês tão ligando que tão com medo, né? Mede de quê? Mede de dizer que é Gamba e matar o juizinho, catinga. E por que você não vem aqui, seu ladrão? Então eu só não desiste pra minha cara. Pega pra casa dos outros, seu bandido. Vem pra aqui, que eu não vou dizer em sua cara. Ah, que eu vou. Vem aqui, que eu vou falar em sua cara, vem. Ah, mas você ligou pra mim ontem, se botando pro meu lado. Vá pros infestes, seu bandido, eu sei fazer ligação, seu descarado. Seu fé é chante pra mim, não sei o que, que eu sou mãe de Gamba, vamos tomar um banho junto. Sem vergonha, seu miserável, eu sei ligar pra ninguém, que é seu ladrão. Mas pra mim não, eu tô filho do lado. Quem vai ligar pra você já já dolando, porque ela tá mostrando aqui na sala, eu não sei quem é, viu? E viu da Gamba? Tá na... Seu pai, seu pôr ladrão. Ah, eu que eu vou acabar em aí, viu? Então venha, venha. Eu vou, eu vou levar a minha língua aí pra passar no rio dela pra ela ser arrupiada. Pois vem aqui, você vota sem ela, tá bom? Por quê? Pega uma faca, eu corto, mesmo quando tu não, não é só a língua não, corta a língua, corta o saca, eu corto tudo. Ah, fala e basta. Eu falo e vai dar o que eu sei, infesto. Dito não. Como que eu faço, eu não vai trabalhar se tiver mulher, vai cuidar com ela, tu tá bem, levando as fichas, não? Eu não, mas toma um banho, levando as partes. Vai cuidar de tua mulher, que enquanto tu tá ligando pras casalês sendo bandido, tua mulher tá te traindo, bandido. Eu já disse, fale o bó. Fale o alto, que a casa é minha, descarado, ladrão. Respeito, você é uma falta de esculambação, viu? Todo mundo me enxergando aí, esculambando, duas ao mesmo tempo, menino chorando. Eu exijo, eu estou, eu sou um cristão, viu? Então vai rezar, menino. Oi, mas direito, viu? Eu te conheço, sacado. Mas eu te conheço, é minha gambá, né? Então? É mais melhor. Mais melhor, não. É muito ótimo demais. Ei, sai que ela conta, sai com o rosto aí, não. Chama o dono da casa, que eu quero contar uma piada pra ele, pra ver se ela é mais legada. Vou contar uma piada da caixinha. Vale, baixo. Ah, fica me esculambando assim, mas tá afim de acasar lá comigo, né? Não sei passar por isso. Eu sou doente do coração. Pega. Oi, mãe, tá aqui do lado. Alô. Alô, quem fala? Você gostaria de falar com quem? Ah, da casa de Glaucia, é. Quem tá falando? A Glaucia. Sim. Oi, é porque chegou um senhor idoso aqui, e tá sentado aqui no meu filho, porque eu tava descansando na vista, porque eu trabalho também em mototaxista, onde eu tô atropellando um fote de um cachorro, aí eu tô sentado aqui me abrindo dele, olhando pro sinal, porque eu também sou do autônomo, eu tô com o verde, pelo vermelho, aí eu não tô podendo dirigir, porque... O senhor é da onde? Quem vai ser pai? Peraí, ele tá perguntando, Glaucia, quem é o vai pai da senhora? Olha aí, ó, ele não, ele, eu não sei quem é, ele não escuta. Ele, ele tá perguntando aqui, é, é seis dedos que tá falando, ó. Ai, dá aí, Chico, não sei. Que safado. Ai, tá vendo como eu se lembro de você? Alô? Alô? Alô, quem é? Eu sei o que que cê quer. Eu quero saber o seguinte, se Glaucia tem umas arruguinhas, ela não tem seis dedos, é só cinco dedos, né? Que cinco dedos? Cinco dedos, que Glaucia tem? Mas eu sei que tá com o que, tá com o que? Quem é? Ai? Com a mão, viu? Ué, sete dedos, é? O buraco do seu, viu? Cê não tem educação, não? É pra tá ligando, tem regonha nessa cara, não? Com as mãos de seis dedos, né? Não tem regonha nessa cara, dá pra tá ligando a casa dos outros, pra tá ligando essas coisas, não tem, não? Vai lá embaixo, viu? Qual que fazer, não? Cê acaba tendo a vergonha. Vai lá embaixo comigo. Vai lá embaixo, não. Cê não é uma parede na minha cara, não? E por que cê não chama ela? Você chama ela, quer dizer que fala com quem? É com graça, seis dedos. Que pariu, seu viado. Oi? Você quer esse negócio? Não, não, porque esse assunto não me interessa. Não, não é? Não, não. E se eu mudar de assunto, vou falar de Oi de Briba, que é um apelido que cê tem interessa. Cê disse o quê? Eu digo, eu posso botar no seu muro, não, sua candidata. Oi de Briba, vota em ela e não se preocupe. Oi de Briba? É, seu apelido é. Da sua mãe? Não, eu respeito, viu? Quem quer respeito, respeita. Oi de Briba, minha mãe. Quem quer que tem um identificador de, de, de número? Que número é a Briba no jogo do Briba? Eu vou, eu vou pegar seu número e vou levar pro promotor. Cuidado que o promotor pode se assustar com o teu pai de Briba. Pronto, fazemos. Alô? Alô? Ah, por favor. Oi de Briba. Tem como chamar ela então? Quando cê tá aqui, sua mulher tava fazendo você de cor sem vergonha. E cadê o de Briba? Cor sem vergonha. Cadê o de Briba, hein? Olha debaixo das suas calças que cê acha. Ela tá onde? Embaixo das suas calças. Não, aqui na Briba não é a cobra. Mas tenha vergonha na sua cara. Deixa de ser pobre. Tu nunca te vinha na tua vida e fica sendo pobre. Não é de Briba, não sou. Não sabe nem quem eu sou, viu? Eu não sei quem é. Se fala em Briba. Muito ridículo, viu? Você ganha mais dinheiro. Vai, gasta aí os créditos, pobrezão. Que tal pessoa que tá falando por quem, hein? Mas deixa de ser ridículo, quando tem a vergonha. Eu não sou eu não, viu? É ruim. Vala, meu Deus. Sinceramente. Pois eu conheci sua voz. Se você tá achando que nós não conhecemos sua voz, nós achamos, conhecemos. Eu vou levar um óculos para o de Briba, viu? Vou ver se você não vai olhar uma c**** sua mulher que é c**** todo macho que passa por ela. Fala aí, alô, alô. Uhum, 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 uhum. Diga, pode falar. Nós estamos aqui, filha. Não, é porque eu fico com medo que umas vezes, uma Briba olhou para a mãe e ela gostou uma banda da cara. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Diga a duas. Sua conversa está toda gravada. Caralho. O que você disse? E estou indo agora para a delegacia. Viu? Você tá pensando que eu não conheci sua voz? Não, não tem a mais. Aqui tem rastreador, viu? O seu número. O número que eu fui. O que você disse está toda gravadinha aqui. Você quer escutar o que você disse? Uhum, não sei se eu quero. Se você quiser escutar, sua conversa está toda aqui gravada. Gravei sua conversa todinha. Estou indo agora para a delegacia. Não vai não. Você pode ficar presa. Alô. Não, amiga. Eu quero falar com o Glória porque eu não posso falar com o estranho não. Amigo, com quem é que eu falo? É porque eu não posso dar meu nome mais estranho não. É saber com quem é que eu falo. Me diga uma coisa, oi de brima está aí, está. Não faz mais você. Mas para o joio dela é tão coisado, não é? Filho de ralp. E o seu apaixonou pelo joio de brima, não foi? Você vai atrás de outro, viu? Seu corno, fala da p***. Ah, eu sei. Tu viu? Alô? Oi de brima. Tem o que fazer não? Então vamos, oi de brima. Todo dia ele sai e não se via. No olho do seu furico. E o que eu faço? Vagabundo, você é um vagabundo. Que é o velho dessa cara, viu? Oi, chacame. Não está nem passando pra mim não. Chacame, chacame. Não vou me acalmar não. Pronto. Você vai caçar o que fazer, viu? Vai que é encomenda. Oi, você não tem emprego, mas aqui tem barro para você matar, quer? Pode por ambisséria. O que eu estou falando? Eu estou entendendo sua fala, quem é você. Oi, não me perturba não, viu? Senão você vai... Eu vou já estar com medo. Oi, dona Fátima. Eu posso ler para a senhora o que tem para a gente tirar a dúvida? Não, 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 não. Lê aí para receber um nome bem cheio na sua cara. Oi, está aqui, oi. Oi, mamãe. Abença. Como é que vai? Vai o senhor ligar para a senhora e chamar a senhora de Gogó de Sola. Não se rir. Ô, vai dar filho do macaco. Ei, Gogó de Sola, está escrito aqui. Cabra, vai caçar o que fazer, rapaz. Eu sou uma mulher de responsabilidade. Não sou mulher de trote não, tá? Não sei o que dizer não, Gogó de Sola. O c******o de sua mãe está cheio de c******o. Todo rosa. Gogó de Sola. C******o de c******o de c******o. Esses produtos estão constando no sistema que o diretor confirmou e está dando inválidos. Não, o senhor que está confirmando esses dados, é como é. Quem vai confirmar esses cartões, prepara o cenoso da casa, são os diretores da operadora TIM e da operadora Claro, que estão do nosso lado, mas não estão confirmando. Ah, é? Estão confirmando inválidos. Ah, entendi. Informe novamente. Ei, será que deu inválido que eu raspei o cartão quando se tiver raspando a tua mãe fazendo a depilação, hein? Ficou, repete novamente? Eu digo, será que não está dando inválido que eu raspei aqui o cartão quando se tiver raspando as partes da tua mãe, hein? Su... Aí tomar no c******o, seu filho de rabo**o. É isso, amiga, vou ver a 5% velho. Seu caro, você gastou tanto dinheiro aí na sua conta. Eu ligo a direto no Murelada, pai. Seu caro, você fica quase a hora na linha, seu caro. Ahn? Você é muito otário. Ficou de um fixo, né? Ei, o Silvio Santos sabe que tem um funcionário dentro do presídio. Aí tomar no c****o, seu c****o no c****o. Seja bem-vindo ao Sistema Brasileiro de Televizão com Carlos Fernandes da Silva. Alô. Ei, o rapé errado. Olha o rapé da tua irmã, não foi da tua mãe, não. Olha aí como é que está o código de barra dela. Esse rap*****o vai olhar o c******o da sua mãe que está bem rapadinho, tá? Para mim bater a c******o pensando nela. Ei, Como é que eu faço para ganhar a sua promoção? Não é moleza, hein? Diga, filho de rap*****o. Vem as c******o no c******o da sua mãe e da sua mulher. Ahn? Se eu ganhar isso aí, eu compro o SBT só para ele botar para fora, viu? Vem de seu saco, filho de rap*****o. Eu estou com um produto de um cinzão, seu KY. Vou mandar para as tuipassões enquanto eu não chego, viu? Vai dormir, seu c******o louco. Como é que o senhor disse que te faz um papãozinho cheio nesse instante, senhor? É porque eu transfiri a chibata do meu jumento a poupança da sua mãe. Auditoria Fiscal de Promoções da Rede Globo Alô, boa tarde. Ei, tu já mudou o meu assistente, não era SBT, não era? Ai, c******o, c******o. Chega aí a chibata do meu jumento. Ai, c******o, c******o. Ei, como é que eu faço para transferir uma camada de chato para a tua irmã? Como é que eu faço para transferir dois palmos de nervo na b**** da tua esposa? Ei, enquanto tu está aí preso, eu estou pegando a tua mulher, ó. Ah, vacilando, é, mãe? Pera, tu deu pra pegar os dinheiro do prêmio que eu gastar com ela? E eu estou dentro da c******o. Ei, tu preso aí, sai um troca troca, sai. Isso é viado, é? Ei, me respeito, eu sou ganhador, viu? Oh, eu fico tirando onda aí e vai tudo. Ei, tu não está querendo me pagar, não, é? Eu sou fereco, c****o, eu sou mulher, vai tudo. Ei, tu está preso, mas agora tu vai ter um cunhado famoso que eu vou ganhar esse prêmio e eu estou pegando tua irmã, né? Ai, c******o, vai tudo. Vem. Isso que eu me esqueço, é? Júpiter manda avisar na casa de Mercúrio que você ainda é conhecida pela famosa Rachada, né? Tô, 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 tua mãe, né? Rachada? Alô? Alô? Alô, Rachada tá aí, tá? Quem? Rachada? Tá. E ela tá onde? Tá na, ela tá ch****o na sua trouxa, você não tá vendo não? Tá doendo, tá? Oi? Essa mordida tá doendo, tá? Na sua trouxa, tá? Ai, Deus, que cabimento, viu? Por quê? Quem tá ch****o na ela ou a sua mãe? Hein? Eu já estou. Me diga quem é essa ch****o na cela ou a sua mãe? Quem procura acha, idiota. Pois vai procurar Rachada e fale baixo. Fale baixo não, fale você, vi. Oi? Magovelha, não liga mais pra mim não, que eu sou casado, viu? É, meu esposo também tá aqui, quer falar com ele? Não quer não, porque eu sou tão só ligado pra cá direto, passou no troco, me escuro embora. Que conversa, meu filho? Inventa outra palhaçada. Você foi o que sou, foi o que o dono do circo esqueceu de ta cidade, foi? Não, o circo ficou dentro da raca de novo. Quer falar com meu esposo, quer? Ai, tu não tem educação não? Tenho sim. Que conversa é essa? Quem tá passando troca pra você? Aqui em casa não é disso não, meu filho. Você sabe com qual família você tá falando? É, família de Rachada que eu saio. Vai procurar a esquina, menino. Se tu não tá ganhando dia de uma forma, bota tua esposa na esquina que tu ganha. Vai ser na casada, quer ser minha esposa pra eu botar você na esquina? Ah, pois eu sou, vou botar pra minha esposa agora, viu, dono? Não, eu não peço que eu esposo, não vai não, não peço não. Que é, safado? Meu filho, primeiramente se gratifico, eu quero saber quem é você. Aqui tem um ramal, viu? Eu sei de onde é esse número, viu, seu safado? Eu não tô falando nada. Viu? Pois pronto, então eu não falo mesmo nada não, porque senão você vai ficar sem falar daqui pra amanhã, viu? Seu safado. Cala a boca, viu? Me respeite. Seu safado. Seu número tá identificado aqui no ramal, viu? Seu safado. Rapaz, seu fã aí. Cala a boca, seu safado. Seja homem, venha aqui e chegue. Daqui a pouco o rachado vai entender. Como é? Vai, a gente fala de novo. Além de rachado é moca. Vá se lascar, filho de rap... O que é isso? Viu? Se de novo. Com respeito. Ei, Tonejarus, eu passei aí. Eu vi uma gorila aí. Era a senhora, era? Cê é doida, é? Gorila? Alô? Ei, Tostana, tão cabeluda, né? Cê não tem o que fazer não, rapaz? É, tá o suvato, é cabeluda. Alô? 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 Diga. Ah, de onde eu quero você estar? Ah, você é muito cara de pau, né? O que foi? O que foi? Ou não é você? Ah, não tô entendendo nada. Como é seu nome? Não, meu nome é João. O que é que aconteceu? Ah, então desculpa. Foi porque a coitada acabou de atender um telefone aqui e foi estróde esculhamando com ela. Ah... Desculpa, viu? Tá agora. Eu vou passar, viu? Passar, muito obrigado. Só um momento, desculpa, viu? Tá, tá agora. Meu braço? Ei, Gorila, sou eu. Mulher, a senhora não disse que não era? Mas rapaz, como é que tu é desse jeito? O que foi? Nada, né? Deixa de ser irresponsável, tu não tem o que fazer não. Vai cuidar da tua vida e deixa a vida do povo em paz. Cadê a Gorila? Alô? Alô? Ah, mim, cadê a Gorila? Oi, gente. Eu quero falar com Gorila. Oi, gente. Pois é, você é isso aqui? Eu só disse que foi Gorila. Eu quero banir você de pau, cabafitão aéu. Ei, meu amigo, não me ameaça não. Quem é você? Eu sou conhecido de Gorila. Eu quero saber de que foi essa conversa, bicha. Mas garoto não é Gorila, né? Ah, p**** que pariu. Fala embaixo, viu? Fala você, que eu sou dono da casa, viu? Ah, então só casar com Gorila. Porra, sem vergonha. Eu sou Gorila. Ô, seu Gorila é sua mãe, cura no rim. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Ei, quem é que é Gorila? Tá aí, tá? Fala na casa da sua mãe, se ela dá p**** sem vergonha. Respeito. Fala embaixo, Gorila. Não tem vergonha. Chifo. Eu juro, eu tenho cabelo. Cabra rindo. Fala Gorila aí, jovem. Chama a sua mãe, que ficou aí. Ué, tá jovem? Fala com Gorila. Então? Alô, quem fala? Com quem estou falando? É da casa de Dona Guaraci? É, sim. Opa, tudo bom, Dona Guaraci? Tudo bem. Dona Guaraci, eu tô ligando pra saber sobre o rolezinho que a senhora tá organizando, o rolê. O rolezinho sobre os momentos que eu tô falando, esses rolezinho. É sobre as ligaçõezinhas que eu tô fazendo, hein? Rolezinho, né, que a senhora tá marcando aí com a galera na maior vibe, né? Não. A senhora que tá organizando o bagulho, né? Não, não. Isso aí eu tô fora. E não é eu. Pois é, Dona Guaraci, eu tô ligando que a gente é do Instituto do Menor Adolescente de terceira idade. E a gente se preocupa com esse pessoal que fica marcando o rolezinho pela internet pra se encontrar no shopping center, em lugar público. Tá compreendendo? Não. Ah, meu filho. Ah, meu filho. Sobre esse assunto aí eu tô fora. Hum. É. Sobre esse assunto aí pode perder essa palavrinha minha. Hum. Sobre essa linha minha de telefone, que eu não sou disso. Hum. Sou moleque de respeito fora dessas coisas. Hum. E me desculpe, se tá sendo essas coisas aí que é outras coisas. Já não é eu. Ah, porque a gente tá descobrindo pelas câmeras de segurança, é que a senhora fica tanto na internet, como na turma de colégio da senhora, fica marcando esse rolezinho pra poder ir pros cantos alterados. Tá entendendo? Hum, não. Isso aí só deve ser alguma coisa particular que tão fazendo. Pois é que a senhora é toda de preto, com cabelo de emo, uma franja, com os braços pra cima fazendo um X e um bigode de coronel. A gente vai botar seu nome de coronel aqui no Facebook, viu? Aham, você bota em sua mãe, certo? Oi. Ô, seu nome barbeiro aqui pra tirar o bigode de coronel. Cadê ele, hein? Cadê que seu ****, seu coto sem vergonha? Coronel? Seu bandido, seu... Coronel? Que desaforado da desgraça. Coronel? Vai te dar na cozinqués, seu fim da ****. Vamos dar um rolezinho, coronel? Seu bandido, seu vagabunda. Bigode... Alô. Ô, ô, comigo. A gente tem uma mulher aí que eu liguei quase agora, mas eu quero falar na verdade com o dono da casa. Chame ele aí, por favor. Tá. Por que que você fica ligando pra cá e fala que quer conversar com o dono da casa? Ela conversa, ela fala que é a dona e você não... Fala que quer conversar com o dono. Eu não sou ligada comigo. Não, porque na verdade ela é mulher, mas como ela tem um bigode é conhecido como coronel. Chame ele aí pra dar um rolezinho. Eita, se eu soubesse quem... Se eu soubesse quem era tu, mas eu vou... Eu vou... Pra deixar que eu acho... Eu vou rastrear um pouquinho, sabe? Aí eu posso até... Eu posso até descobrir o teu nome do telefone e eu vou dar as palavras que você tá falando. Ah meu, eu tô te tratando bem. Você fala baixo comigo. Tá ouvindo? Você é um vagabundo. Eu sou um fela da c... Filho de ra... Você é um como... Viado. Pronto. E aí? E daí? Dá o que nisso aí? Eu disse que você é um homem que você repetir isso aí bem baixinho. Você é um vagabundo. Pronto. Eu não falo baixo não. Eu tô... Eu tô dentro da minha casa. Você lida pra mim e ainda você vem com desaforo com minha... Minha cara, rapaz. Eu vou falar baixo por quê? Porque o coronel mandou. Receita o bigode. Vai tomar nos infernos. Senhor coronel. Ah, não tá... Não sei. Pronto. É então facilito pra facilitar. Quando eu desligar aqui, você pergunta a Roberta aí, cadê a encomenda que eu mandei ele lhe dar? Que eu mandei ele lhe entregar uma bengala a você. Entregar o quê? Uma bengala. Bengala pra quê? Pra você. É um presente. E eu não preciso de bengala? Isso aí não tá acabado, não é de aqui dentro? Mas você vai... F***. Vai... Acabada pra sua mãe. É... Acabada pra aquela cachorra da sua mãe. Você é Roberta. Você tá me escurobando. Tá, já me escurobando. Tá, já me escurobando. Acabada pra sua mãe. Sua família toda tá dar safado. Eu vou falar pra ele. Quem que tá falando, hein? Quem é, hein? A bengala é muito boa de falar. Eu não quero fazer não, você tá dar safado. Eu não quero fazer nada não. A bengala é... Você deve ser um liado. Diga. Ô, mas quem que tá falando? É Roberta. Quem é você? Ei, chama a Isabel, por favor. Quem que... O que você quer com ela? É só pra confirmar, Roberta. Quem pegou ela? A bengala que eu mandei por tu. Ó, seu filho da p***. Quer saber quem é você pra pegar você, cabra safado. Amanhã eu mando a cara dela de balanço, viu? Eu meti uma balanço na sua cabeça. Eu e seu filho da p***. Por que que eu mando uma rir? Seu cabra safado. Olha, olha. Eu vou te explicar quem é você, viu, cara? Ei, a Isabel tá acabada, né? Chama aí ela. Quem porra de Isabel aqui não, rapaz. Ela tá aí. Eu tô ouvindo a voz dela. Chama aí, por favor. Diga, seu cabra safado. Diga. Ei, Isabel. Vou mandar um pinico pra vocês. Viado safado. Só que eu te identifica, seu p***, safado. E Isabel, tu tá acabada, viu? Acabada é sua mãe, é sua família toda, filha da p***. Ei, Isabel. Já sei o que é essa confusão. Roberto não entrou uma bengala, não, não foi? Olha, olha, enfim essa bengala que tem que eu pisar no seu p***, seu p***, porra. E... Aonde? No, 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 no... Da tua mãe, de, 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 de tua família inteira, safado. Ah, esse nem é jeito, você quer que é um velho doente, viu? Velho doente, vai, 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 vai na madeira de rodas, seu filha da p***. Faz isso pro velho aqui, né? Deixa o mano um choto safado. Dá bengala de teu carinho, manda, um choto safado. Ela tem até o cabo da p***. Seu filha da p***. Quando você não quiser mais, Roberto pode usar bengala. Manda, pega essa bengala e soca no teu c**o. Eu vou pegar de volta a bengala, viu? Viado safado, soca no teu c**o, viado safado. Ô, pôs mais agradecido. Viado safado. Uma bengala dessa, feita de uma saranduba. Olha, tu não tem o que fazer não, é? Gastando celular com, 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 idiotice, tu é um doido, vai pra tua marineira, rapaz. Por que troquei essa bengala na cadeira de balanço? Eu tinha essa bengala no teu c**o, seu filho da c**o. Ô, cadê? Pode falar o que quer, eu não vou ficar ganteado, não. Não sei, já botou, é porque fica assim meio difícil a dizer. Já botou? Sim, é, mas tu já botou o que, que eu não entendi. Botou no c**o na sua mãe, no c**o dela. Ei, já botou? Botou na sua mãe. Mas tu já botou no c**o que te pariu, filho da c**o. Toma no c**o. Alô? Alô, já botou? Vai tomar no c**o. Ei, já botou? Segura no c**o que te pariu, filho da c**o. Não, já botou. Botou na c**o na sua mãe, sua mãe tá lá na zona viagem. Aí vem que sai que eu já botou. Ah, vai tomar no c**o. Por que? Já botou. Vai tomar no c**o que te pariu, hein? Vai tomar no c**o. Vai tomar no c**o eu te pariu, hein? É que tem só que te pariu, rapaz. Não tô sabendo o que é não, viu? Não tô sabendo o que é não, viu? Tá não? Fidou a c**o. Vai tomar no c**o, Fidou a c**o. Já botou. Ó, você quer saber de uma coisa? Você não é sozinho não, você está a metade lá e corno e a metade quer viado. E quem está no meio é o filho de uma... Ei, já botou o filho de uma carro. Está tomando... Fala... Já botou... Sua mãe se voar... Não, peraí, já botou... Fica um rap... Sua mãe está lá na zona, não. Já botou... Sua mãe está dando... Tupando... Ei, escutei... Porque eu... Já não dá mais não, filho de uma... Tu passou na casa... Porque eu já dá a motela em cima do... Dela, filho de uma... Porque já botou... Que te pariu, filho de uma... Já botou... Logo na sua mãe, filho de uma... É, mas o que ela... Apenas a gente tentou... Fala pra... Que te pariu, filho de uma... É o que ele... É o... Sua mãe... Ei, já botou... Enfimou dentro da... Sua mãe... Errado até no... Porque esse negócio já botou, botou... Que te pariu... Botou, não botou, já botou... Tomando... Johnny, mas você é a mesma forrageira, é? Como? Você é a mesma forrageira, como muita... Como vacinação, seu filho de rap... Porra do céu e vergonha... Ei, forrageira, respeita a entrevista, viu? Entrevista, seu cachorro... Como é que você liga pro meu serviço pra estar fazendo essa pergunta indecente? Não, não é pergunta indecente, não diga uma coisa... Tu como muito mesmo, como? Eu vou... Eu vou... Chamar a polícia que aqui eu estou trabalhando na casa do soldado... Eu vou chamar ele pra ele atender o telefone... Ele é soldado, já botaram uma solda nele, foi... Alô? Johnny? Quem tá falando? Alô, Johnny? Vai tomar no c... Feio de rap... Forrageira? Olha, a menina já descobriu quem é que tá ligando, viu? É uma forrageira mesmo, viu? Vai tomar no c... Feio de rap... Alô? Alô? Quem é que tá falando comigo, hein? Que forrageira aí, como? Seu pai tola, cê é vergonha, cria vergonha nessa cara, seu cê é vergonha. Ela c... Como é que cê é droga, né? Vai tomar cê é vergonha. Cria vergonha nessa cara, rapaz. Ela c... Cria vergonha nessa cara, rapaz. Pronto, tá certo. Tá certo. Viu? Pois olha, Jimmy Cliff, obrigado, rapaz. Eu... Como é, rapaz? Hein? Como é? Você me chamou de quê? Não, não é Jimmy Cliff, né? Não, Jimmy Cliff não, rapaz. Meu nome é Juvenal, porra. Tu tá com putaria comigo, é? Não, mas eu sei, é Jimmy Cliff, eu sei, rapaz. Não, Jimmy Cliff é o c... Da tua mãe, porra. Ei, Jimmy Cliff, eu sei, rapaz, sabe o que é, mas... Jimmy Cliff. Alô. Ei, Jimmy Cliff, a ligação caiu, mano. Jimmy Cliff é a c... Da tua mãe, teu pai, tô lá, filho de... Ei, Jimmy... Vai, seu c... Deu filho de... Deixa ele te ligar pra mim. Ei, Jimmy Cliff, por que teu... Por que teu apelido... Por que teu apelido... Ei, Jimmy Cliff, por que teu apelido a Jimmy Cliff, hein, Jimmy Cliff. Rapaz, olha, é você. Ei, eu tô aqui no conjunto Palmeira, hein, vem aqui no conjunto Palmeira, mano. Vem, diga onde é que cê tá. Eu digo. Rapaz, diga. Rapaz, eu tô aqui, eu digo mesmo. Rapaz, diga se você for homem, diga se você tiver coragem. Rapaz, eu... Pula, rapaz. Eu tô aqui, peraí, rapaz, eu tô aqui na perimetral, man, ok? Rapaz, eu... Diga onde? Eu não sei se... Eu não sei se você tem coragem, rapaz. Eu digo, eu digo mesmo. Diga, diga. Rapaz, eu... Diga, 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 pô, diga. Não, eu vou dizer. Diga. Jimmy Cliff. Rapaz, Jimmy Cliff é o... Da tua mãe, seu filha da... Eu vou, rapaz, o quê? Eu vou, rapaz, me diga onde é. Diga de novo. Jimmy Cliff. Me diga a rua que cê tá, rapaz. Jimmy Cliff. Eu vou dizer. Jimmy Cliff é o... Seu filha da... Ei, Jimmy... Ei, ei, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, rapaz... Rapaz, não liga mais pra mim, não, seu filha da... Se eu passar mal aqui, cê vai ver, viu? Ei, pare com isso, é que vai dolar, Jimmy Cliff. Ei, porra. Só caiu o músculo de Jimmy Cliff, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é o... Da tua mãe, tá? Eu não quero mais ser o teu, não. Eu não quero, não, insista, não liga mais pra mim. Ó, Jimmy Cliff, quem tá ligando pra ti, porra? Quem tá ligando, quem tá ligando é você, rapaz. Fecha o favor, cara. Não liga mais pra mim, Jimmy Cliff. Fala com a mão, meu filha da... Fala com a cara, meu filha da... Cê tá pensando o quê? Fala com a mão, meu filha da... É tua mãe que tá falando, filho de rapaz. Quer falar com quem? Bolinha? Pô, tu não tem o que fazer, não, mas vem pra cá, vem. Eu acho que tu tá gastando ligação, macho. Moção, moção, moção. Alô? Ai, meu amigo, eu não vou mais comprar nada de carro. Não insista, não, viu, Bolinha? Rapaz, eu não tô dizendo nem... Rapaz, quieto, mas vem dizer aqui, vem. Não, peraí, nós ainda somos primos, macho. Rapaz, que f***, rapaz, eu te conheço, pô. Bolinha, bolinha, acho que é na hora de você pegar na minha. Pô, vai tomar, não, c***. Tua família todinha, eu não tô falando que ela tá ouvindo e chimeiro de saco teu, não, viu, seu filho de rapaz? Bolinha? Rapaz, por que tu não vai dar o c***, macho, rapaz, seu filho de rapaz? Lô, você, rapaz, tudo bom? Como é que tá? Deixa eu deixar como é que tá pra ver como é que fica. Como é? Rapaz, eu sei que quem é tu tá meio careca assim, então o jeito é assim do Bolinha, né? Ah, rapaz, como é que faz o negócio disso? Aí, rapaz, acaba mandando a minha escola e deixei, acaba ligando pra cá. Rapaz, tu não tem o que fazer, não, macho. Eu tô querendo comprar o carro, né, Bolinha? Vem pra cá, filho de rapaz, vem, seu corpo. Como é, homem? Vem pra cá, vem, seu viado, vem pra cá, vem. Pra quê? Você tá vistando, ligando, vem aqui pessoalmente, macho. É pra eu vou, mas minha Bolinha, não é que tá falando? Homem vai tomar no c***, rapaz, eu te conheço, rapaz. A tua coroa pra encher o saco, macho. Ó, macho, tu desligar, eu vou ligar de novo, viu, macho. Eu quero saber, quanta vez tu vai ligar pra cá hoje, eu quero saber. Não, rapaz, eu não quero mais esse carro, não. Você tá complicando, viu, Bolinha? Mas de onde é que tu tá pra mim aí, diz? Não, eu não vou dizer, eu acho que eu não posso dizer. É porque eu até não, eu não sei se eu digo. Eu vou pegar esse número aí no binho aqui, aí tu não senta certo, rapaz, rapaz, viu? Que que é isso, Bolinha? Que é o seu viado? Bolinha? Alô? Alô? Quem que tá falando, é, Bolinha, é? Não, é tua mãe, filho de rapaz. Eu já disse a tua, pra tu, vem aqui, macho, é melhor pra nós dois, vem aqui, vem. É, rapaz. Viu? É, irmão. Seu viado. Rapaz, eu quero me comprar com o rosto, não é, Bolinha, né? Ah, meu Deus, mas aparece cada um na rede do carro, vamos lá, macho. É, mas sou eu, mas considera aí, mano. Tu vai deixar eu trabalhar ou vai me dar o c*** depois? É, me respeite como é, meu amigo. É, seu viado. Rapaz, eu vou fingar a gente batendo aí, Bolinha. É, filho de rapaz, que é pra cá, é melhor que tu ficar ligando, macho. Sua mulher tá dando c***, tá, e tu tá atrás da o c***, né, filho de rapaz? É, Bolinha? É tua mãe, filho de rapaz. O programa, tá entendendo? Tá, ele vai ver o programa, de que é? Ah, ah, seu João, o nome dele é anônimo, mas eu não vou dizer o que é não, porque ele disse pro senhor, tem a testa de tijolo, ó. Quem tem a testa de tijolo e o c*** de tijolo é a da sua mãe, viu? Ah, é mais triste que um tijolo pra testa, né? E diga, ele pode vir conversar comigo em qualquer hora. Ei. Mas, que tijolo tá aí, tá? Ele deve estar, olha, olha, eu acho que ele deve estar, o Eno, debaixo da sua cama, olha que tá lá embaixo da sua cama. Certeza, deve estar, deve estar lá debaixo da sua cama. Ah, eu tenho certeza. Com certeza, olha, dá pra preocupar, veja, que você lhe tem, desocupado. Não, sobre o nome dele é testa de tijolo, né? Ah, é de sua mãe mesmo, né? Ah, respeite, irmão. De sua mãe, de sua irmã, você é um viado safado, viu? Você é um viado safado, vou pegar aqui o seu número e vou entregar lá pra delegacia pra você não ficar mais ligado pra cá, viu, seu cachorro? Ah, viado, não. Viado, sem vergonha, viu? Respeite. Respeite você, safado, pega aqui o seu númerozinho. Fale o baixo. Fale o baixo você, safado. E faz o que jogou, cadê? Não, é pra sua mãe. E também parece uma testona medona. É você, safado, desbotado sem vergonha. Mal amado. Mal amado, não. Não, você é um rapaz, é um macho safado. Não, eu vou ser daqueles que dá o... Por aí, por que tá desse jeito, viu? Ah, isso. Diga. Opa. Alô. Tá, estou de tijolo. Tá, vai com saudade de mim, tá, vó? Não, você é casado. Não, eu sou amado. Ó, e você, sem achar que eu sou garoto de programa, prega ela pra mim, pra eu ver se eu faço o programa mais ela. É, dá pra eu fazer uma casa. Com quantas testas tem que te rolar? A casa? Se você pegar... Sua mãe, cê sabe quantas cê pode fazer? Ah, o respeito. Ah, o respeito é esse mesmo, ó. E se ela for gorda e quiser, ela faz com pouco, porque ela tem grande, né? A testa de tijolo cabe dentro de um boné? Não, pode caber num... Eu tô doido por um. Ah, mas a testa de tijolo tá onde? Tá aqui, Denis. Tá dentro minha cueca. Ah, o respeito. De respeito, rapaz. Se você quiser respeito, cê tá me procurando, seu filho da... Ah, respeito, mãe. É filho da... Bem, bem mesmo, filho. E a pessoa conhece mãe, tá tá espalhando isso, não. E por que você... E se eu chegar procurar a polícia pra você saber... Eu saber quem é que tá ligando, pra... Pra... Tá comendo a paciência dos outros aqui, gastando telefone dos outros, hein? É isso, testa de tijolo. Você não tem vergonha disso, não. Você é um moleque. Ah, moleque, não. Você é um moleque safado, hein? Tijolo, só a testa de tijolo. É... Da sua mãe, viu? Ah, isso. Seu filho da... Foi o meu nome, é João Francisco do Exato. Sim, mas não mudou. É? Não mudou não o nome do senhor. Se mudou? Mas aqui, mudou. E como é que tá? É que tá escrito aqui no zanho da porta, pica-pau. É? Tá escrito aqui, senhor, pica-pau. Ah, tô lá na goiaba, sua filha... Você é a cara daquele passarinho, pica-pau, hein? Alô? Cadê João, por favor? Quem? João. Tá aqui. É João Cate. É, quem que tá falando? É Firmino. Quem? Firmino. Seu Armando? Firmino. É? Firmino. 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 S de faca. S de quem? Vem com S de faca, meu. Firmino. 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 Como é, rapaz? Como é Firmino do posto aqui da clínica? Firmino. Tchá, bapé, que amor, como é? Firmino. Firmino? É. Firmino do posto. Sim, do hospital. Do posto do hospital? Sim, não do hospital. Firmino do hospital. É. Eu quero falar com quem? Com João, João Francisco dos Santos. João Francisco dos Santos? É. Puta. Você vai tomar na goiaba, sua filha da... Meu amigo, nós somos primos, somos a sua família. Vamos ter minha família, diga. Eu digo, a ideia é Divaldo. Cê. Ró Gilma. É. Maria. Cê. Ró Gilma. Cê. Eu sou Jesus, pica pau. Você já sabe o que é que você vai? Pica pau. Eu digo, você vai falar com sua mãe, filho da rap... Alô? Pica pau. Pô, cara de rap... Dessa regra. Só pra falar com sua mãe. Não, não, desligue não. Pica pau. Fica pau. Me cando ao piso. Só puxado, filho da teu rap... Pica pau. Pica pau. Ai, não. Nós vamos para a Zep, né? João Prezé, tá teu marco. É tu, não. Vamos para a Zep. Ué, mas, ô. Tem que ter um reto mais um... Ei, vamos para a Zep. É assim não. É assim mesmo. Ei, vamos para a Zep. Ai, tio, mano. Alô? Alô? Sim. Vamos para a Zep. Vai, tio, mano. O outro vai, velho. Ei, sou eu. Vamos para a Zep. Vai, tio, mano. O outro que eu não deixo de ser freio. Você quer essa frescada do arrebento, velho. É o que, homem? E essa frescada do arrebento, velho. Até que eu estou querendo me ajudar, lhe dar dinheiro e dar um freio e tudo, sempre que eu estou querendo. Vamos para a Zep. Vai, tio, mano. O outro vai, rapaz. Alô? Alô? Diga. É porque eu estava ligando, liguei, liguei. Eu só estava ocupado, é porque o João ainda não veio carregar. Ainda estou esperando. Olha, que eu saiba, tem umas pessoas aqui passando troço para casa e o João não vai atender telefone de ninguém. É porque eu estou esperando ele aqui. Faz até que ele não veio ainda carregar para fazer a viagem. Tá bom, tem que vir para aqui. Acertar a viagem aqui em casa. Talvez você seja um desse. Não, é não. É sim. É a mesma voz dos que passaram troço para ele. Ai, considera aí pedido de amigo. Chama aí, João Prezep. João Prezep é a p*** que se pariu. Fiz do a p***. Espera aí, minha senhora. Amor, é para a gente atacar que eu vou botar no chefe, então. Corro safado. Rapaz, eu não crio animal nenhum não, rapaz. Não, então não é o senhor não. Mas que problema é o animal que eu crio? Qual é a medida ou qual é? Não, não é o senhor não. Não é o senhor não. Porque o senhor também tem jeito que... Porque você está ali que não é eu não e como você está insistindo. Por quê? Porque o senhor... Você quer o quê? O senhor estava insistindo e aí eu continuei pensando que era o senhor. Mas não é o senhor não. Porque o senhor não tem... Esse Jorge Alexandre me dá no cerco, ele cria um gato. O senhor não cria gato não, né? É, então deve ser outro Jorge Alexandre. Eu não. Meu nome nem Jorge não é. Ah, mas o senhor... Por favor? Seu nome é Alexandre. Não, não saco mais não, por favor. Seu nome é só Alexandre, né? É o quê? Seu nome é só Alexandre, não é Jorge Alexandre não. Ó, Alexandre é um c******, rapaz. Nem é Jorge Alexandre não, rapaz. E o senhor cria... Não é Jorge Alexandre não. O senhor não tem gato. Porque ele tinha um gato que disse que era gay o gato. O senhor não cria não, né, gato? Cria o quê? Gato. Gato? Hum. Gato? Sim. É o quê porra de gato que eu vi em um, rapaz? Não, então não é o senhor, não. O senhor é meio careca. É o quê? O senhor cria sagui. Alô, por favor, Heraldo. Alô. Alô, Heraldo? Sim. É bem aqui na frente da gato. Qual a hora que fica aí, hein, Heraldo? Ah, vai... Sete horas. Rapaz, vai, porque veja bem, esse lançamento é de um confeito também, tem outro lançamento que a gente tá fazendo, no sistema do Sete Belo. Eu não sei se tu, tu não se interessa não, né? Não, eu não. Ô, rapaz. É porque a gente tem muita aceitação nos outros estados, tá entrando aqui agora com novos lançamentos, relançamentos. A gente tem aqueles melzinhos de saquinho, tem um confeito de maçã verde no sistema do azedinho, sei, o pessoal tem até dito, é, é porque o, 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 você mora no Alto Cuscuz, é? Então, é, senhor. Heraldo Vão? Alô. É, Heraldo, abri, Heraldo. E, Heraldo, quer dizer o quê, pô? O que que é, fala, Leone? Heraldo. Quem? Heraldo. Heraldo Vão, é? Vai tomar no c... Aí, rapaz. Estou ligando pra cá de novo nesse c... O senhor é papeiro, põe... Alô. Alô, é, eu queria falar com o Heraldo. Quem quer falar com ele? É o sobrinho dele. Põe, 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 põe. Ei. Heraldo Vão. Sim, filho de rapaz. Heraldo Vão. Olha, eu quero a tua mãe, teu c... Tua mulher, filho de rapaz. Ei, Heraldo Vão. Tua mãe, tua moleque, eu quero c... Filho de corno. Vai tomar no c... Tua mãe, teu pai, teu irmão, a tua raça, todo c... Vixe, filho do... Isso é ovo de codor, não é de galinha. Vai tomar no c... Filho de rapaz. Não é ligando pra essa porra não, filho da c... Sabe, eu tenho a bagagem de tua mãe, fez. Só que é que tu mora lá com o Cuscuz. Vai tomar no c... Põe na cara, p... Que pariu, filho de rapaz. Vai com isso, ô vão. Eu acho que isso é um c... Meu filho de rapaz. Eu ligando pra que eu tenha porra. Ei, ei, Heraldo, isso é ovo de emas. Vai que... Filho de rapaz. Filho de rapaz. Heraldo, esse ovo é que eu quero c... É o meu mano, filho da p... Filho de rapaz. Chama ele. Chama ele aí. Ei, Heraldo, eu sou Heraldo. Ah, p... Se tem pariu, filho de rapaz. Tu não é do alto do Cuscuz, né? Alto do Cuscuz e a tua mãe, fez. Tu não é da caixa d'água, né, Heraldo? Caixa d'água, p... Se tem pariu, filho de rapaz. Para com isso, Heraldo. Para com isso, uma p... Que eu não me vou pegar essa porra, não, filho da p... Heraldo, vão. Vão, p... Se tem pariu, seu fez. Ah, vai, para com isso, ô, de bagagem. Para com isso, um c... Seu filho da p... Se ele já tá aqui, não. Eu vou botar em você, seu c... Papaz, filho de rapaz, filho de rapaz, filho de...